Isso mesmo, Nath, é uma situação que precisa ser combatida, uma situação séria, porque são infrações gravíssimas, muitas dessas infrações, elas terminam também com acidentes graves. A gente vai divulgar aqui alguns desses dados que foram levantados pela CI Petran nesse primeiro semestre. O número de infrações gravíssimas chega a 3.379 nesses seis primeiros meses. Aí representa 76% de todas elas. Foram 4.411 autuações, embora, como você antecipava, houve uma queda em relação a 2014, o mesmo período, de quase a metade do número de infrações. Aí 49,9% foi a queda no número de infrações no primeiro semestre de 2014 para o primeiro semestre de 2015. A gente traz mais detalhes a respeito desse levantamento com a tenente Andréa Monteiro, que está aqui ao meu lado, ela, que é a Relações Públicas da CI Petran, pode também nos ajudar a fazer uma leitura, uma análise desses dados. Essas infrações gravíssimas, elas normalmente acontecem com maior frequência. Que tipo de infrações são mais frequentes, melhor dizendo, aqui em Teresina? Bom dia. Bom dia. Bom, as infrações mais comuns são condutor não habilitado, uso do cinto, muitos condutores ainda não têm essa conscientização de usar o cinto de segurança, uso do celular ao volante e as CNHs vencidas. Então tem muito condutor dirigindo com habilitação vencida. Em relação ao motociclista, houve uma melhora, uma conscientização maior, por exemplo, no uso do capacete, que a gente percebe aqui em Teresina, que é muito comum eles andarem sem esse acessório de segurança. Sim, a CI Petran está constantemente fazendo blitz, com determinação do comando geral. Então isso aí vai conscientizando os motociclistas a usarem o capacete, que é um acessório obrigatório. O que teria motivado essa queda no número de infrações de 2014 para 2015 nesse primeiro semestre? Bem, como eu disse, a CI Petran está realizando constantemente blitz educativas para orientar os condutores, fiscalizando e prevenindo acidentes. Então, quando a população tem essa consciência do uso do equipamento obrigatório, como capacete, evitando excesso de velocidade, então cai realmente a quantidade de acidentes. Bom, a gente percebe uma fiscalização maior aqui na capital, mas no interior do estado, ainda é muito carente de um trabalho como esse. Inclusive, a CI Petran renovou agora recentemente, a Polícia Militar, uma parceria com o Detran, justamente para tentar aumentar essas fiscalizações no interior do estado. Esse trabalho deve começar por quais cidades e que análise que vocês fazem também dessa situação nesses outros municípios? Bom, através do convênio da Polícia Militar com o Detran, foi feita uma estatística e foi verificado que as cidades de Valença, Picos e União, são as cidades mais violentas, que acontecem mais acidentes de trânsito. E a partir dessa parceria, vai haver o deslocamento de equipe da CI Petran, juntamente com a equipe do Detran, para o interior, justamente para ver essa fiscalização. Quero agradecer então a Tenente André Monteiro pelas informações. A gente espera que essas fiscalizações, Nádia, elas surtam realmente esse efeito de reduzir o número de infrações e, consequentemente, também deve evitar muitos acidentes que têm acontecido em todo o nosso estado. Nádia.